Fala galera do YouTube, muito boa noite aqui, quem fala é o Fernando Gilgando, com mais um vídeo de PES 2021 Vamos dar uma mexida aqui de leve Aqui Um pouquinho mais pra cá Aqui Um pouquinho mais pra cá O que eu peguei aqui é 70, 69, mas a contratação não vem agora não Vamos lá Vamos Guarani Guarani perdi dois a um, agora é tua vez Ponte Preta, agora é tua vez Tomar essa cortezinha de leve de mim Olá meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol O tempo está tão agradável por aqui que eu percebo que está todo mundo mais relaxado Olha só, olha só, até o árbitro está mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol Opa, o jogo começou, os caras estão rápidos hoje, hein, nem deu tempo de eu falar Abriu o jogo pela ponta Ai Ai Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa Passe para frente Lobato Lobato Se o futebol fosse eu Tem que ter muita perpilância, prepotência e arrogância para tentar um chute como esse Só se o goleiro ajudasse Chegou na marcação e recuperou a bola Tentou o passe Saiu ali na lateral Eu não Mas não Chegou bem, recuperou a bola Tentou o drible, mas foi desarmado O Botafogo venceu de forma apertada na rodada passada e agora vai querer fazer ainda melhor Vai tentar chegar na linha de fundo Bola enfiada entre a marcação Entendi Ah, ele foi a falta Mas ele foi descobrir a falta mesmo Ih, foi nele, foi minha ideia Nem tinha visto isso Não, calma Não, não é, pô Nossa, já está fobado, já está tocado Vai tentar a batida E o juiz marca a falta Boa, fé Ah, a falta foi longe Aí não, tem que jogar lá pra frente Isso Caraca Caraca Osmã Ah 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 E a bola Chegou nele Procurou alguém ali na frente Ih, que luchou Ah Hum, acreditei Tá vendo Ah Bicicleta não Ih Ih, bem De verdade não esperava isso Ah Achei que esse ciga não podia fazer isso Não E os dois Caraca O time tem a posse de bola ali na intermediária Mas nada de atacar Continua 0x0, hein Que fase desse jogo Bom 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 bom, vem vem Viu 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 Olha o chute Olha o chute Meteu a bola pra frente Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Ai Vamos 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 para os 45 minutos finais Botafogo Dominou todo o primeiro tempo Mas o Vagá não refletiu isso não Mas ainda tem toda a segunda etapa Pra fazer o jogo Chegou junto e conseguiu roubar a bola Osmã Ah, qual é o né? Agora foi enrolando a bola Nunca achei graça nisso Isso Caralho Ai A defesa conseguiu afastar A defesa fez o que precisava Estava bem colocada E desmanchou o ataque adversário Quase uma hora de jogo E ninguém marcou Caraca Essa bola bate tudo Vou ver no lugar Quase 90 minutos Quase 90 minutos de bola rolando E nada de gol Ai Ai Que doideira A gente já tocado Segunda vez Isso já Olha lá A bola de bola Full Partiu com a bola Em direção ao gol Meteu um bico nela Lá pra frente Caraca É um Meu time tá mais rápido mesmo É uma melhorada Na velocidade Chegou bem Ele roubaram a bola Vem o passe E eles ligaram o contra-ataque Ele chegou a ver a bola Passando por toda a defesa Conseguiu chegar Mas na hora da conclusão Meu Deus Caraca Ele tira a bola De qualquer maneira Dali Osman Mandou a bola pro ataque Lançamento Contra Caraca Segunda Meu Pico É de novo Mano Não é possível Ó O assistente levantou a bandeira Não é possível Que meu rigo já Ah Toda vez é isso Dá uma cavadinha Não fala nada Vamos ver como é que tá Então Seis que eles Entra Seis que eles Vamos mudar isso aqui Vamos fazer outro lado É, quando o gás acaba não tem jeito É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair Agora que eu já droguei, agora vamos ver Mas é muito bom Mas é muito bom Mas é muito bom E aí E aí E aí O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Isso. E agora, o que é que eu faço? Ele procura o espaço para cruzar. Hum, Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Bola enfiada pelo meio da defesa. A posição é boa. O fim. Afastou o perigo. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. Tem jogador em boa posição no ataque. Eles têm que se fechar na defesa. Cuidado, o time tem que pressionar porque o jogo está terminando. Aperta. Se eles querem alguma coisa na partida, tem que buscar o ataque. Se bobear, vai até o goleiro lá pra frente. A metida de bola. Vai chegar nele sim, vai chegar. Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu errei, segundo o trouxa aqui. Ué? O jogo acabou. Quem gosta do futebol vai voltar nele. Arruma o violado. Encerrada. A partir do que você gostaria de destacar, Mauro. Não, eu não perdi. Ponte preto. Arruma o violado. Caraca. Ainda bem que o meu time evoluiu, mas pô. O pessoal perdeu também, né? Vamos ver. Ah, fica aí pra quinto, mano. Eu tenho que torcer agora pra Vila Nova, Vitória, CSA, CSA e Vasco. Eu tenho que perder. Tô com 13. Se eu ganhar, vou pra mais 3,16. Eu tenho que ter seio. Ah, beleza. Tem ninguém que não vai jogar. Ah, aqui, pô. Não, não vai nem ver. Ah. Tem taxa de rescisão? Tem. Jogadores observados, mas não, não me interessa ainda. Apareceu no Lodz, né? Alô de mercado. Salário anual. Salário anual proposto. Vou chorar mais um pouco. Não, vou nem mexer aqui. Eu vou zerar esse. Eu dou dois anos. Vamos ver se vai gostar dessa ideia. Então é isso, gente. Vou fechar o vídeo por aqui. Então não me inscrever no canal, clicar no sininho, compartilhar o vídeo, dar aquele like e fui.